Bom, sejam bem-vindos a mais um A Vídeo Corre. Eu sou a Dan. Eu sou o Rafa. E hoje a gente vai falar de um assunto muito especial. Sim, saúde na Itália. Todo mundo procura bastante, porque é muita coisa e eles têm uns programas muito legais. Então a gente quer começar da base para explicar direitinho tudo. Assim vocês podem ter uma noção mais ou menos como funciona, até mesmo porque falar tudo em um só vídeo ficaria muito comprido e com muita informação. Então a gente faz essa daqui, a base para vocês terem uma ideia. E aí com base também do que vocês querem ver, a gente vai fazendo os outros. Enfim, vamos começar do começo. Primeiro de tudo, estamos indo para a Itália. Sim. Sem documentos, sem cidadania, sem permesso de sojourno, sem nada, nada, nada. Porém a gente vai fazer todos os documentos e tal. Não estamos indo só como um turista que pega um pacote fechado com agência ou enfim, de seguro viagem. Então estamos indo para tirar os documentos. Vamos dar exemplo, por exemplo, da gente mesmo. Sim, o que aconteceu. O que aconteceu. Então, brasileiros que estão saindo do país para fazer dupla cidadania, enfim, com permesso de sojourno como já dito. Sim. Mas antes, no Brasil, o que ele tem que fazer? Ir atrás do CEDAM, C-D-A-M. É um certificado de assistência médica. É um acordo entre Brasil e Itália, em realidade, entre vários países, e Brasil e Itália estão incluídos, estão inclusos, que o cidadão de um país tem direito à assistência sanitária no outro país gratuitamente. Exatamente. Porém, entretanto, todavia, só aqueles que... Contribuíram com o INSS. Lembrem disso. Exemplo, meu exemplo. Antes de eu sair do Brasil, eu estava trabalhando e tirei antes de deixar meu trabalho para conseguir ter esse documento. Vim para cá e no primeiro mês era muito diferente o tempo e tal. Fiquei muito mal da garganta. Me fechou a garganta uma coisa que eu nunca tinha tido, inclusive eu achei até que era cachumba. E eu tinha só esses documentos, né? Eu não tinha feito a... O seguro-viagem. O seguro-viagem, porque não servia, chegaria aqui e ia fazer todos os documentos. Mas eu não tinha nenhum documento. Porque não deu tempo, foi logo que ela chegou, então... Exato, usei esse documento. Mas quando eu cheguei no hospital, eles não reconheciam esse documento, mas eles não podem abrir mão de atender uma pessoa. Exato, eles são obrigados por lei a atenderem as pessoas. Não podem negar atendimento. Exato. Eu cheguei de manhã, fiquei até a noite, porque o hospital aqui é muito bom. Excelente. Mas também no Brasil, né? Às vezes eu chegava de manhã e ficava um grande tempo. Fiz todos os exames, fiz todo o tratamento no hospital, e eles me deram remédio e depois eu paguei os remédios aí com bastante remédio, porém eu tive que pagar os remédios porque eu não estava ainda inclusa no sistema da Itália. Porém, a consulta foi gratuita. Todo o período que ela ficou lá dentro não foi cobrada. Exato. Só os remédios porque a medicação. A medicação que ela tomou não foi cobrada, mas a medicação que ela teve que comprar, como se fosse na farmácia, ela pagou. Exatamente. É, mas lembrando que a saúde ela não pagou porque eles não tinham como cobrar, porque ela não estava registrada no sistema de saúde. Eu não me lembro o preço, mas não foi um absurdo também. Não foi nada absurdo, tanto é que eu fiquei, nossa, caramba, só isso. Mas não me lembro o preço. É... 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 Era tão baixo que eu não me lembro. Enfim, é... E eu... Ah, por que você não usou o sistema, por exemplo, de médico e tal? É o segundo ponto. Eu demorei. Você precisa primeiro tirar toda a documentação. Então, precisa primeiro fazer a residência. Para fazer a residência precisa de permisso de sojourno ou então do protocolo do permisso de sojourno. São assuntos para outros vídeos, mas precisa para ter uma noção aqui. Então, assim, precisa ter a residência feita no comune, na cidade. Feito isso, você tem que ir para a ASL, que é a agência sanitária do local. Aí você tem que fazer no seu comune mais próximo. Que você tem que fazer no comune de residência, no comune mais próximo. E ali você se inscreve nesse sistema de saúde, no sistema sanitário do local. Mas dito isso, você foi e se inscreveu. Beleza, e agora? O que você fez? Você fez a sua terceira sanitária, você fez o pedido do seu médico de família. Exato. A terceira sanitária, para quem não conhece, é esse documento aqui. Vou tampar. Esse documento aqui. Com ele, você é atendido em toda a Itália e em toda a Europa também. Então, você tem direito à saúde em todo o lugar da Europa. Inclusive, ele tem um chip que você coloca... Automático. Na maquininha para pagar, tipo, uma consulta. É um cartão de identificação. Exato. Ou você vai na farmácia. Ou na farmácia. Feito a terceira, feito a residência para ter a terceira, você vai escolher o seu médico de base também. O que é o médico de base? Ele vai cuidar de você. Se o teu pai e tua mãe estiverem aqui, vão cuidar do teu pai e tua mãe se eles escolheram o mesmo médico. Se o teu esposo e os teus filhos estiverem aqui, vai cuidar deles também. Ou seja, é o médico da família. Ou seja, a gente também chama de médico da família. Médico da família. Então, é assim, ele vai cuidar de todo mundo da família ou do núcleo familiar. Ou pode cuidar só de um. Você também pode mudar a qualquer momento de médico de base. É, exato. Se você não gostar ou não me tem bem. Tiver algum problema. Ou ele foi... Os horários não são muito bons. Muito embora os horários dos médicos aqui sejam excelentes. Sim. Porque sempre atendem. Mesmo se ele não está, tem uma outra pessoa na emergência e tal. Se ele se aposentar e se tiver que trocar, você pode tentar. Não é uma coisa de, ah, você pode trocar uma vez. Sim, não. Não tem nada disso. Eles também nem perguntam por que você está trocando. Você vai lá e escolhe um outro médico. Eles dão uma lista com todos os médicos. Você vai lá e escolhe qual você quer. Exatamente, tá? E é legal que assim, você chega lá e ela já puxa a sua fichinha. Então, às vezes no Brasil, você tem que mudar de médico. Você tem que contar a sua história. Então, ela já puxa a fichinha. Você tem alguma coisa que precisa ser encaminhada para o... É tipo um clínico geral esse seu médico. Sim, é tipo, não. É exatamente um clínico geral. É um clínico geral. Exato. Então, assim, tem... Inclusive, nossa médica de base tem uma enfermaria muito bacana. Então, para medir pressão, para fazer qualquer outra coisa. Qualquer tratamento pequeno eles conseguem fazer na hora. Eles têm. É muito legal. E aí ela te encaminha, tá? Se você não é encaminhado ou se você não vai usar o serviço público, é bem mais caro. Mais rápido, mas é mais caro. É mais rápido. Então, assim, eu quero um particular, eu quero ser atendido mais rápido. Ou numa clínica especializada. Tudo bem. Porém, saiba que é mais rápido, mas é mais caro. Bom, vamos dar um exemplo bem básico. Adão, um dia, precisou ir no ginecologista. Ligamos no hospital, para marcar no hospital. Não era nenhuma clínica particular. E marcamos diretamente no hospital. Eles deram a empenhativa, que é o encaminhamento, mas não é encaminhamento de nenhum médico. É no próprio hospital, que seria o sistema. Exato, o sistema do hospital. E ali, naquela empenhativa, vem todos os dados do médico, do paciente e o valor. O valor dessa consulta foi 81 euros. Seria 81 euros. Seria 81 euros. Exato, a gente, meu Deus. Vimos que seria um absurdo e falamos. Vamos no médico da família e vamos pedir o encaminhamento. Exato. Fomos no médico da família. Levou cinco dias a mais para fazer todo esse trâmite. Porém, a consulta foi para 30 euros. Então, assim, são 50 euros de diferença. E não era nada urgente. É o que a gente está falando. Ai, pode esperar. Tenha mais paciência. Marca um pouco antes para falar do médico de base. Às vezes, ela própria pode te ajudar, pode te atender ali. Não precisa encaminhar. Então, tem que estar atento com isso, né? Porque muda muito. E às vezes, inclusive, o Rafa falou que os remédios saem pela metade do preço ou até menos. Até menos. Mas também pode sair gratuito. Exato. Tem muito médico que sai gratuito. Você vai e pega simplesmente... Ou você vai no hospital. É tratado lá o dia inteiro. E eles te dão os remédios. Então, eu paguei os remédios, mas porque eu não tinha o sistema, né? Exato. Eu não tinha a carteirinha. Não era coberto. Não tinha a cobertura do sistema. Exatamente. Enfim, esse é mais ou menos o médico de base. Só lembrando que o Rafa falou que você tem que fazer a residência, você tem que fazer o Código de Fiscali, que é o CPF também, que a gente esqueceu de falar. E também o RG daqui. Sim, que é a carta de identidade. Então, der um pouco de tempo, mas calma, não fica desesperado. Você vem com o documento e mesmo se não vier... Precisando, eles vão te atender. Eles vão te atender. Lógico, não abre mão de não vir com o documento, tá? Inclusive, uma coisa legal, antes que eu me esqueça de falar, você vai no médico de base e ela te passa um documento e você não sai mais com a folha, aquela folhinha. Eu vou na farmácia e agora, perdi a receita. É eletrônica. Então, você vai em qualquer farmácia, eles puxam sua tessera sanitária e já sai no controle deles. É muito interessante, é muito inteligente. E nas primeiras vezes que começou, faz um momento em que... A gente já tava totalmente desacupada. Cadê a receita? A gente não pegou a receita. Não, a receita é eletrônica. É tudo eletrônica, é só chegar na farmácia e pedir. Eles te dão o remédio, a quantidade certa, o remédio certo. Você vai em qualquer farmácia e você achar que o preço é melhor ali, ou ali, ou ali. Você vai... Também não varia tanto, né? Não costuma variar. Lembrando que, se você compra sem a receita, é um valor. Se você compra com a receita do médico, cai mais da metade o valor do remédio. Exatamente. Então, assim, eles tratam a doença e a saúde muito sérios aqui. Efetivamente, precisa de tratamento, precisa de cuidado, precisa de medicamentos, você vai ter. Terminando o médico de base. Então, a gente teve alguns outros problemas bem, assim, básicos que, às vezes, você tem que marcar com ela um pouquinho antes. Com antecedência. Com antecedência. Então, a gente ligou, quem atendeu foi a secretaria. A secretaria, às vezes, passa pra enfermaria. E aí, você conta o que que tava acontecendo. Então, por exemplo, eu tive o Rafa, eu tive uma enxaqueca. Não tem algum espaço que eu posso ir pra médica hoje? Putz, não tem um espaço na agenda. Mas a enfermeira ainda, ó, vou falar com a médica e te retorno. Então, tem todo e eles retornam muito rápido. É um caso nosso, tá? Particular. Aconteceu com a gente, pode ser que aconteça também. Isso, às vezes, pode ser que tenham doutores que peçam pra você ir lá. Tipo, não, tudo bem, vem aqui cinco minutos e a gente te atende. Até porque você escolhe o médico, às vezes, mais perto da sua casa, enfim. Mas isso que é muito bacana, a gente quer passar um pouquinho da nossa experiência. E, então, é mais ou menos isso. Então, às vezes, a gente passa lá só pra pegar a receita. Elas deixam tudo pronto. Seja receita, também encaminhamento de médico. Você pede, ó, tô passando mal, tô com isso, isso e isso. Eles te medicam e fazem o encaminhamento. Você passa, pega a receita, certificado médico. Eles também fazem a mesma coisa. Então, assim, qualquer homem pode se aproveitar dessa situação e falar, ah, tô com dor de cabeça hoje, tô com enxaqueca, tô vomitando. E preciso ficar em casa. Depende de que ela te conhece. Ela te conhece, não tem um... Vai também de cada um. Mas também vai muito da confiança. Então, se você vir e falar, doutor, estou passando mal, estou com isso, isso e isso, não consigo trabalhar ou não consegui trabalhar hoje, ela te faz o certificado médico, te faz a receita, se ela não puder te ver. Se ela puder te ver, ela vai querer te ver. Óbvio, nada vai substituir a gravidade. E, dependendo, ela também te pede mais exames. Você tá tendo sempre isso, não sei o que. Então, vamos pedir mais exames. Vamos achar o que que tá... O que que tá causando. O que que tá acontecendo. Enfim, médico de base, a gente já deu mais ou menos exemplos disso. A gente vai falar bem por cima de uma coisa muito interessante, mas é assunto pra outro vídeo. Exato. Que a gente achou muito interessante falar, que são os sistemas de prevenção gratuitos. Gratuitos. Exato. O que que acontece? Você vai ter uma convocação. Você vai receber uma carta na sua casa falando está chegando a época da prevenção do câncer de próstata, do câncer de mama, do câncer de colo, enfim. Então, você recebe uma carta com dia e hora marcados o local onde você tem que ir pra ir fazer o exame. Pronto. Você vai receber uma convocação. E você vai lá e vai fazer o exame. Eles fazem isso pra... Porque é mais barato você prevenir do que ter que tratar uma doença. Então, eles fazem isso como um método de prevenção de doenças pra todos. E não só para homens, para homens velhos, para mulheres, para as mulheres velhas, para as mulheres jovens. Na verdade, cada idade tem um... Cada idade tem... Cada doença tem um foco. Acontece mais em pessoas mais idosas, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, homens, mulheres. Então, cada grupo vai ter a sua convocação. Isso vai ter sempre. Mas a gente vai falar isso direitinho. Vai falar de cada convocação. Exato. Em outro vídeo, tá? E aí, você não paga nada. Os exames ou saem na hora ou eles te mandam por carta. Muito bacana. Muito bacana. Você recebe o diagnóstico na sua casa e leva pro seu médico de base pra ele avaliar. Muitos dos kits também de exames você vai na farmácia. Você escolhe a farmácia e pede pra reservar o kit do exame. É um exame de fezes. Você vai pegar os potinhos na farmácia. Vai pra casa, coleta, leva pra farmácia e eles se resolvem. E depois você só recebe os resultados em casa. É muito bacana, gente. É realmente bem bacana. Mas assunto pra outro vídeo. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Realmente foi a base da saúde daqui que é... Tem muito... É gigante mesmo. E nossos exemplos. Então comentem, curtam, compartilham, se inscrevam e fiquem atentos aos próximos vídeos. Tchau, tchau. Até mais.